Bem vindos à final da GOPT4ALL, final mensal de Abril, entre os Eccentric Synergy e os Northern Grade. Comigo eu sou o Raylixis e comigo está o Bruno. Olá, boa noite, é um prazer aqui novamente, não é? Ter de servir de moleta para o Candice, ter de se ausentar agora para este último jogo. E pelo que eu tive a ver da stream há pouco, isto vai ser um grande, grande jogo. Exatamente, a equipa do Eccentric na semifinal a fazer um excelentíssimo jogo, um comeback perfeito. E os End Grade também fortíssimos no jogo deles. Temos agora pela parte do Eccentric o first ban de Morgana e logo de seguida o ban pela parte dos Northern Grade do Lissin. Shen, exatamente como todos os jogos que temos visto hoje, Morgana e Shen serem banidos em todos os jogos. Lissin alguns, também uma KC Pay a ser banida. E normalmente em alguns jogos, penso em dois jogos que fizemos foi banida também. Warwick, agora pela parte dos Northern Grade. Alguma adivinha de qual será banido, Bruno? Ah, se a Janna não for ban, é picada em first pick logo. Isto é certo. Como temos visto, é? Que a C Pay a também ser banida. Todas as equipas que estamos assistindo, a Janna tem sido first pick. Da equipa que tem first pick, não é? Sempre a escolherem a Janna, um champion de support muito preferido pelas equipas. E fortíssimo, não é? Com os seus slows, com o seu knock-up e um ultimate a fazer disrupt nas teamfights. E aqui o ban da Janna, tal que estamos a falar, o first pick já não irá ser Janna. Eu sabia perfeitamente que quiser vir a Janna para dar o seu suporte. A Janna é, é mesmo muito forte. Assim ela sempre foi, não foi tão ousada há uns tempos atrás. A Sonya era a preferida. Mas ela é muito CC, o AD no AD Carry é um medo e o shield também. É muito, muito forte. Temos que agora ver qual é a primeira pick. Então se eu supor isto. E mundo, o first pick do mundo pela parte da Vina. O mundo que recentemente tem sido usado muito pela parte dos jungles. Um jungler que é fortíssimo nos seus gangs. E late game é sempre uma máquina destruidora que fica com muita HP. E o AW é do mundo, poderosíssimo. E com o seu regen de ultimate. E ele a levar exhaust. Não escolhe o flange. E vai com o mundo exhaust. Não há bem forma de counter a um mundo. Simplesmente com ignites. Ele desde que foi, como estavas a dizer, desde que foi mudado. No fogo à sua volta e no E também. De sido muito usado pelos jungles. Não há assim grande forma de dar counter a não ser o ignite para quando ele tiver ultimate. Mas mesmo sem ultimate ele continua a ser muito forte. É uma boa escolha porque anda já na vida. É uma boa escolha porque anda já na vida. Talvez vejamos um... Penso que o maluco não. Penso que está aqui a tentar enganar os shoutcasters. Mas talvez o Mario irá a ser para o ORAI. O ORAI que é conhecido por Jogama aí. Penso que vai dar pique na Ari e a Malulu. Exatamente. Não. Um Jarvan. É. A Ari e Jarvan escritos. É para enganar os shoutcasters. Até a última da hora. E a Ari e o Jarvan a ser picados. Aqui a Ari com o seu taunt. Com a sua mobility de ultimate. E o Jarvan como muito poderosíssimo. Talvez top ou talvez jungle. Mas com um knock up e com um ultimate que pode fazer muita diferença. Pode ser vantajoso como pode ser desvantajoso. Pode prender a equipa no ultimate. E talvez estragar uma team fight. Ah bem. Pelo nível que temos aqui não é. Não é qualquer um que vai usar o Jarvan. Exatamente. Mas sim. Às vezes pode acontecer. Às vezes a pequeno bug em que os champions ficam presos entre o ultimate e a parede. Também pode acontecer. E o Alistar também ficar do outro lado. Para contrariar o Pouco C. Que é simplesmente o slow do mundo. E temos então o snare do Swain. E a máquina CC que é o Alistar. Com os knock ups e knock backs. Exatamente. Vamos ter mesmo que ver qual é que é o Adi que vai acompanhar o Alistar. Vem inicialmente. Já não vejo uma vez nem como nestes torneios há muito tempo. E também. Eles vão ter mesmo que apostar muito no CC. Porque tendo. CC e mobilidade. Porque tendo uma Ari que consegue mover-se de todo lado. E um Jarvan que consegue dar aquele CC também do knock up. E prendê-los no ultimate. Também vão precisar de mobilidade nos champions. E uma forma de prender a Ari. Finalmente. Estava de ver o Swain top e um Renei. O que é que dizes? Não sei. Olha que. O problema de um Swain contra uma Ari. É apanhar a Ari. No. Com o. Ai. Já me esqueci o nome do. Do Cucenero. A apanhar a Ari. Cucenero vai ser muito difícil. Ror de brisa. Exato. Que a Ari consegue. Consegue escapar. Mas. Penso que iremos ver. Um Swain no meio. Acho que sim. Aqui. Talvez vejamos também o Nunu. Na jungle. Não acredito muito. Acho que a combinação de Nunu e de Kog'Maw. Como já foi provada várias vezes. É poderosíssima. Com. Com quase uma. Uma segunda Phantom Dancer. No Kog'Maw. Através do Outpel do Nunu. E agora como podemos ver. Uma Tristan e um Kong. A serem picados. Pela parte dos Eccentric. E uma Irelia. Talvez não. Estão-me aqui a dizer que vais. Torneio da Madeira. Se passar aqui. Vai jogar contra a equipa de um. Não. Um Dior. Para quem está a dizer isso. Eu moro na Madeira. Eu não sou da Madeira. Eu moro na Madeira. Estou a estar na Madeira. E vai haver um torneio agora aqui na Madeira. E ireis jogar. Nesse torneio da Madeira. Tá bem. Parece que vamos ter mesmo Jarvan Jungle. Renek top. Renek muito Biffy também. Com o Stun. Do que vem a seguir da Jarvan. Não é? Quando ele entra na lane. Exato. Vai ser engraçado. Um Olavo. Não. Uma Irelia. O que é que se passou? Ah. Para dizer. Pronto. Temos de ter então as trocas. Vamos ter mesmo. Sueno e meio. Tanto pode estar maior. Dependendo. Como eles acham que vai ter mais vantagem ou não. E repara aqui. Que a equipa dos Extint. Tem um late game. Poderosíssimo. Mas comparado também com a equipa dos Northern Grade. Não é nada que esteja atrás. Porque os Northern Grade. Tem um. O Kog'Maw. Que late game. Também é. Destruidor. Tem uma área. Mas penso que caem um bocado. Late game. Com o Nunu. Comparado com o Alistair. Acho que a combinação do Alistair. Os combos do Alistair. Irão afetar. Fazer Disrupt. Numa Team Fight. Ao contrário. Do Nunu. A única coisa que pode fazer. É dar o seu ultimo. Mesmo assim. Ser interrupt pelo Alistair. No. Exatamente. E tem também. O ultimate. Do. Do. Ia dizer de mal. Ok. Do Kong. A fazer um knock-up. Para toda a gente. E. O dano que dá. Também é bastante. E a Tostana. Claro que é o Mega ADK. Que é o late game. Toda gente sabe. Com aquele range. Que ela ganha. Fica imparável. Quase. E agora. Vamos ver as runas. Aqui. Do mundo. Vai ser jogado. pelo Zegadina, que irá levar 12 de Magic Resist, 15 de Attack Speed, 13 de Armor e 6 de Spellvamp. Que vai estar no contra do lado da jungle, o Jarvan com 13 de Armor, 11 de Magic Resist e 16 de Physical Damage, optar por uma Glyph Attack Damage em vez de Magic Resist. O Swain, que irá ser jogado meio pelo Degambler, irá usar 24 de Magic Resist at Level 18, 15 de Ability Power, 13 de Armor e 8.5 de Magic Pen. O Array de Ary vai ter 8.5 de Magic Pen, 12 de Magic Resist, 15 de Ability Power e 13 de Armor. A página de Runes mais Tanki. Botlane na Tristana, que vai ser jogada pelo Zero, irá levar 24 de Magic Resist at Level 18, 6.8 de Physical Damage, 13 de Armor e 15 de Armor Pen. O Razavetado de Kog'Maw vai ter a página de Same All Day, vai ter 15 de Physical Damage, 13 de Armor e 12 de Magic Resist, outra vez. Sempre a mesma página, aparecer em todo lado. O Support Alistar, que é o Spectre, irá levar 4.7 de Magic Resist, mana regen para 5 at Level 18, 3 de Gold. Não, isto é o Wallister, 3 de Gold para 10, 8.2 de Armor, 12 de Magic Resist e 2 mana regen para 5. É ali que se diz? Diz, 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 desculpa. Ah. Pelo visto do Bruno foi a banjo, irei ver agora aqui o Nunu, vai ser jogado pelo Armand, irá usar 3 de Gold para 10, 12 de Magic Resist, 15 de Armor e 1.6 de mana regen para 5. O Kong vai jogar, o Dark Valofar que vai jogar do Kong, irá usar 24 de Magic Resist a Level 18, 8.6 de Physical Damage, 13 de Armor e 12 de Armor Pen. Irelia, que vai ser jogada pelo Ornatos, vai usar 4.5 de Movement Speed, 12 de Magic Resist, 1.5 de Physical Damage e 13 de Armor. Pelo visto do Bruno não está aqui, foi abaixo aqui no TeamSpeak. Estejam atentos agora para a final da GoPT for Law, final mensal de Abril, entre os Eccentric, Synergy e os Northern Grade. Estejam atentos, até já. Apoio. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda 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 Zanotto